Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVGmall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. Gift Card para Playstation, Xbox, Nintendo e muitos outros é só na Rei dos Coins, e vale lembrar que sua entrega será feita em até 50 minutos. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês. E hoje meus amigos, vamos falar a respeito de trailer de GTA 6. Bem, a Rockstar veio a público no dia de hoje e afirmou que teremos trailer do próximo GTA. E algumas pessoas já estão levantando teorias aí na internet que não se trata de GTA 6, e sim de outro game. A pergunta que fica é, se trataria de qual game? GTA Remastered? GTA 4 Remastered? GTA 5 Remastered de novo? Vamos falar a respeito desse tema, pois muitas pessoas estão sim com medo de não ser GTA 6. Então caso tu queira saber a respeito disso tudo, já vai deixando o seu like, se tu ainda não é inscrito no canal, põe a se inscrever no canal e se inscreve, não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega um vídeo pra ninguém. Então bora lá! Manos, antes de começar esse vídeo aqui, recado rápido pra vocês, ó. Clica aí no primeiro comentário fixado pra vocês participarem do novo sorteio do canal, onde agora vamos sortear não um, mas dois PS5 Slim, sim, Slim. Quem quer concorrer a PS5 Slim, tem a chance aí de fazê-lo gastando menos de um real. Sorteio será realizado no final de novembro e pela Loteria Federal, em parceria do canal Budo Games e do canal Ads Plays. Clica aí no primeiro comentário fixado pra vocês terem a chance de participar dessa brincadeira. Vocês pediram muito no sorteio passado que fosse o Slim, então estamos trazendo essa novidade, o primeiro canal a trazer PS5 Slim como sorteio para vocês. Então, vem ser feliz na novíssima geração. E bem, meus amigos, é exatamente isso. Rockstar quebrou a banca no dia de hoje, né? Ela revelou algo que muitos estão afirmando que seria GTA 6. Só que enquanto muitos reclamam que não seria, quer dizer, comemoram que seria GTA 6, outros reclamam que pode não ser GTA 6. Vamos ver o que a Rockstar falou? Ela falou isso aqui, ó. O próximo mês marca o aniversário de 25 anos da Rockstar Games. Obrigado pelo incrível suporte de nossos jogadores pelo mundo. Pois assim, nós tivemos a oportunidade de criarmos jogos que amamos. Sem vocês, nada disso seria possível. E somos muito agradecidos por compartilharem essa jornada com a gente. Em 98, a Rockstar foi fundada com a ideia de que os videogames poderiam se tornar essenciais para a cultura, assim como qualquer outra forma de entretenimento. E esperamos que criamos jogos que você ama em nossos esforços para sermos parte dessa evolução. Estamos muito felizes em anunciar que no começo de dezembro, nós lançaremos o primeiro trailer do próximo GTA. Sim! Estamos ansiosos em compartilharmos essa experiência com vocês. O que acontece? A Rockstar, nesse momento, ela não afirmou que fosse GTA 6. E muitas pessoas estão dizendo que eles podem muito bem lançar um trailer de GTA 4 Remastered. Que tem sido também falado há algum tempo que iria acontecer. Vale lembrar que recentemente a Rockstar do nada surgiu com um Red Dead Remastered para PS4. Que eu joguei, vou ser bem honesto, gostei, é claro, porque o Red Dead é um jogo maravilhoso. Mas que é meio broxante. Porque a gente esperava talvez um remake desse Red Dead ou então com melhorias gráficas. E não teve nada disso. E estão agora falando, cara, eu não vou hypar algo da Rockstar. Porque sempre quando a gente hypa, a gente acaba, ó, no boga. E eu agora vou falar a minha opinião, né? A opinião do card aqui pra vocês. Caras, acredito sim que seja GTA 6, viu? Porque eles falam o próximo Grand Theft Auto. O próximo GTA. Eles não estão falando, tipo assim, vamos falar sobre GTA. Teremos um trailer de GTA. Se eles falassem assim, ó, no começo de dezembro teremos um trailer de GTA. Aí, meus amigos, poderia sim ser algo relacionado ao Remastered e tudo mais. Mas eles são objetivos em falar. O próximo GTA. Então, para mim, fica óbvio que se trata de GTA 6. Fica óbvio que se trata de GTA 6. Se não for, meus amigos, a Rockstar pode se preparar pro maior hate do mundo. Essa é a realidade. Porque o jogo foi vazado há bastante tempo. A gente tem capturas, a gente tem telas, a gente tem até gameplay do game. Sabe? Que foi vazada já há quase dois anos na internet. Não, um ano e pouco, na verdade. Então, se os caras agora dessem doideira de falar, não, mas a gente não falou que era GTA 6. A gente só falou que era um próximo GTA. Vocês que fizeram a suposição que se tratava de GTA 6. Isso daí não vai colar. Isso daí vai gerar muito hate, vai gerar muito mimimi. A galera vai brigar pra caramba. A Rockstar com certeza vai ver as suas ações caindo, liquifazendo, saca? Literalmente. Então, GTA 6, para mim, é o que vai acontecer no dia 1º de dezembro ou subsequente a essa data. Pra mim é muito óbvio. E eu tô muito hypado, caras. GTA 5 talvez seja o maior jogo lançado nos últimos 15 anos em tamanho de público. Em proporção, entende? Que eu quero dizer. Quantas unidades vendidas, quantas pessoas jogaram, Quantas pessoas estão logadas ainda no jogo, mesmo ele tendo mais de 10 anos. Tudo isso nos mostra que o GTA 5 foi um dos maiores jogos lançados nos últimos anos. Então, a tendência é que a mesma coisa aconteça com o GTA 6. Então, a Rockstar, ela sabe muito bem que ela não pode errar e fazer a besteira de baitar a galera, dar aquele baitzinho e, no final das contas, ser algo muito menor. Porque, por mais que o GTA 4 seja um jogo muito bom, na minha opinião, eu acho que ele é muito menosprezado pela comunidade. Sou muito honesto em dizer isso. Eu acho que ele é menosprezado pela comunidade. A comunidade deveria gostar mais do GTA 4. Eu acho a história dele muito boa. Inclusive, em questão de história, eu acho ele melhor do que o GTA 5. Mas isso aí também é questão de opinião de cada um. Então, a Rockstar, ela pode lançar um remaster do 4? Pode. Mas ela só não pode fazer esse fervor todo aí, esse alvoroço todo na internet, e depois chegar com um GTA 4 da vida. Eu acho que se o GTA 4 remaster for anunciado em algum momento, vai ser igual foi com o Red Dead 1 remaster. Ela simplesmente vai chegar chegando e falar Tô chegando, hein? Que que é isso, hein? Coisa louca, hein? Toma o remaster do GTA 4. Pronto. Ela só vai anunciar assim e acabou. Agora, pra ela vir a público, fazer um post, que nesse momento já está com um milhão de pessoas falando a respeito dele, curtindo ele, meu irmão, é com certeza GTA 6. Tá ok? Então, se você, por desconfiança do que a Rockstar e o que a Take-Two tem feito recentemente, fica desconfiado, fica triste, fica pensativo que pode ser um flop, ou então pode ser uma mentira, se você está desconfiado, eu acho que dessa vez você pode ficar mais tranquilo, pode ficar mais de boa, porque eu acho que é quase 100% de chance que teremos sim o trailer, né, de GTA 6 no começo de dezembro. Tá ok? Meus amigos, eu quero a opinião de vocês. Vocês estão muito hypados para o GTA 6? Vocês estão muito alucinados para o GTA 6? E a outra pergunta que fica é, vocês vão jogar ele onde? No PS5 Slim? Porque se tu ainda não tiver PS5 Slim, clica no primeiro comentário fixado, que é a sua chance de tu ganhar um, gastando menos de um real. Bem, espero que tenham curtido esse vídeo, caso tenham curtido, não esquece de deixar o seu like, se tu ainda não é inscrito no canal, pode ter se perdido no Q e se inscreve, e não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega vídeo pra ninguém. Então, falou pro Dua Gang, aquele abraço e fui! Tchau! 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 Tchau!